Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Após O Poder Que Liberta Agora vejo vocês mais duas vezes Pronto, agora o poder que me liberta de quê? Primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro, segundo, e hoje, da incredulidade, e já foi anunciado no primeiro dia, e o quinto, da desmotivação. E no sábado, domingo de manhã, perdão, Miguel vai falar sobre o grande poder do universo. Esse é o poder que nós queremos que você saiba que está dentro de você, e que você saia daqui usando esse poder. Nós sabemos, queridos irmãos, que esse processo de libertação não é assim, pode até ser, um processo milagroso, repentino, de repente, você está liberto de todos os cinco itens, mas nós cremos que esse poder, é um poder contínuo, que você deve ter para libertar você no seu dia a dia. Não é uma libertação de uma vez por todas, é, de certa maneira é, mas o inimigo vai nos assediar com todos esses itens, então a cada dia nós precisamos aprender a nos libertar, a usar esse poder que está dentro de nós. O poder que me liberta do pecado, o poder que me liberta do mundo, o poder que me liberta da apatia e insatisfação, o poder que me liberta da incredulidade, o poder que me liberta da desmotivação. Antes de continuar, quero ler uma história para vocês, na verdade não é uma história, na verdade é o que existe na natureza, eu peço a vocês jovens, que andem de olhos abertos, podemos aprender muitas e muitas coisas, com a natureza. Você pode aprender muitas coisas com seus pais, seus pais têm muita sabedoria, aprender com os irmãos que estão à sua frente, eu aprendi muito com o irmão Dong, só escutando ele, aprendam a escutar irmãos, aprendam a observar, por que que o irmão Dong fez aquilo, por que que ele se comportou dessa maneira, por que que meu pai ajudou dessa maneira, por que que aquele irmão ajudou daquela maneira, aprenda, não ande cego, venha as coisas, você pode aprender muito. Eu me lembro, deixa eu contar outra história antes, eu me lembro quando era jovem, Miguel e eu, nós éramos maiorzinho, daí tinha o João Adão Salomão, eram menores ainda, e nós adorávamos ir para a fazenda, lá no Rio Grande do Sul, chama Granja, com meu pai, e nós plantávamos lá trigo e soja, eram duas principais plantações, e daí, quando era tempo de trigo, sempre era bem no frio, com geadas e tudo, então é interessante, o trigo precisa de frio, nos países produtores de trigo, tem neve, quanto mais neve, quanto mais geada, melhor, porque o trigo precisa de adversidade no começo, para poder multiplicar-se mais, então a gente entrava, o trigo brotava tudo, e meu pai entrava no campo e pá, pisava em cima do trigo, papai, tá pisando no trigo, tá matando no trigo, pode pisar à vontade, porque o trigo volta, e quando volta, ela perfilha, daí vem mais, quanto mais tenta matar, mais ela vem com outro, outro, outro broto, e o que acontece com a geada, é que a geada mata o trigo um pouco, a neve mata o trigo, mas quando derrete, o trigo perfilha, vem mais, por isso que nos países quentes, o trigo não é tão produtivo, tem que ser país frio, a adversidade, nas nossas vidas, nos fazem nos multiplicar, irmãos, nos fazem amadurecer, não ore a Deus pelas adversidades, ou o irmão Esdras falou que a gente precisa de adversidade, Senhor, manda mais adversidade na minha vida, não faça isso, as adversidades virão, e você precisa aprender, como o irmão Dong deixou exemplo para nós, aprender a ser resiliente, o trigo é resiliente, daí quando o trigo amadurece, na verdade quando produz a espiga, então, meu pai nos levava, Miguel e eu, lá para a fazenda, e a gente entrava no trigal, como o Senhor Jesus levou os seus discípulos, meu pai ensinou a gente a pegar a espiga verde, e a debulhar na mão, e a gente comia os grãos, e mastigava, e mastigava, uuuh, ficava doce aquela massa, daí meu pai falava, lembra de Jesus no campo, daí ele ia o versículo para nós, puxa, a gente fez que nem Jesus fez com os discípulos, só que a gente não fez no sábado, né, Jesus fazia no sábado, e daí, de repente, um dia para outro, o trigo ficava tudo dourado, dourado, trigo tudo de pé, assim, com a espiga de perto, dourado, papai, está na hora de colher, falou, filho, ainda não, como não, está tudo dourado, falou, não, ainda não, quando chega o momento de colher, vou explicar para você, é passado mais alguns dias, uma semana e pouco, o trigo, o trigo falou, vamos para a fazenda agora, vou mostrar para vocês, o trigo está no momento de colher, até quando cheguei lá, rapaz, para a minha surpresa, o que que eu vi? Todos os espigos estavam assim, ó, com a cabeça levantada, assim, ó, eu sou o bom, eu sou forte, isso é, eu sou melhor que os irmãos responsáveis, sou melhor que meu pai, meu pai quando usa o celular, ele faz assim, eu não, eu faço assim, ó, pois saibam de uma coisa, o seu celular foi comprado com dinheiro, a conta do seu plano de internet foi comprado com dinheiro daquele que faz assim, então, respeite os mais velhos, ontem foi falado um pouco isso, respeite aquele que faz assim, ele não teve a chance que você teve, respeite aqueles, os seus, os pais, os irmãos responsáveis que não tiveram chance de ir para a faculdade, você teve a chance, e agradeço o Senhor por isso, e aproveite a oportunidade, para se desvencilhar, dessas correntes, se libertar, para poder ser útil ao Senhor, bom, voltando ao trigo, quando chega lá, o papai falou, está na hora de colher, quando eu olhei, todas as espigas estavam assim, agora estavam assim, curvadas, submissas, Senhor e no saudade, quanto mais você amadurece, mais você curva o seu pescoço, Deus falou para o povo de Israel, esse povo, é de dura serviço, o que é serviço? Serviço é essa parte posterior do pescoço, coluna cervical, serviço, essa parte, dura serviço, quer dizer, Deus quer dobrar o pescoço, seu e meu, e a gente fica, a gente resiste, Deus não consegue dobrar o pescoço, mas quando Deus consegue dobrar o seu pescoço, através dos sofrimentos, é por isso que a gente sofre às vezes, através das adversidades, a gente finalmente se entrega a Deus, a gente finalmente se rende a Deus, daí a gente se curva, e quando a gente se curva, a gente amadurece, esse é um exemplo da natureza que eu aprendi, e que serve para mim, ao me humilhar diante de Deus, receber com humildade, as lições que Deus me dá, não resistir a Deus, todas essas coisas, muitas vezes nos fazem rebelar contra Deus, mas nos humilhar diante de Deus, e nessa conferência, queremos que você, além de se humilhar diante de Deus, clamando a Ele, declarando a Ele, a nossa impotência, a nossa falta, de força, de poder, é nesse momento, quando você se curva diante dEle, que Deus vai te empoderar, Deus vai te dar o poder, acima de qualquer poder, que você podia imaginar que você tinha, e você vai se libertar, agora eu quero contar, outra coisa que existe na natureza, quem de vocês já viu, em algum documentário, ou filme, ou na natureza mesmo, eu tive o privilégio de ver na natureza, lá em Foz do Iguaçu, enquanto percorria aquela trilha, ao longo das cataratas, eu vi ao vivo, isso aí, e eu filmei, com a minha câmera, quem já viu, a luta entre uma vespa, e uma aranha, quem já viu, documentário, poucos viram, procure, no Google, a vespa e a aranha, você vai ver, centenas de vídeos, de uma vespa, lutando com uma aranha, aranha tentando se defender, e a vespa, no final, a vespa sempre ganha, às vezes, tem algumas aranhas, muito habilidade, que consegue pegar a vespa, e matar a vespa, mas a maioria das vezes, a vespa ganha, mas o que eu vou ler para vocês agora, contar para vocês, é uma vespa especial, e uma aranha especial, que descreve, a situação atual nossa, como um jovem, essa vespa, consegue controlar, a mente da aranha, e usa a aranha, como ninho, para suas larvas, sabia que Satanás, quer controlar você, quer usar você, como as larvas dele, para colocar os ovos dele, e as larvas comer você, e tem um tipo de vespa, que possui, o incrível, a incrível capacidade, de controlar, o comportamento das aranhas, é o controle comportamental, e pode manipulá-la, de forma impressionante, o seu hospedeiro, que seria a aranha, nesse caso, essa vespa, é conhecida como, Imeno epimessis, SP, é o nome científico, dessa vespa, e pertence à família, dos Icnomonidae, as vespas, dessa família, são parasitoides, são parasitas, ou seja, usam o corpo do hospedeiro, como alimento, até a sua morte, a pobre aranha, que somos nós, nesse caso, o jovem, passa todos os dias, da sua vida, construindo a sua teia, é o nosso viver diário, até a sua vida da igreja, o seu viver costumeiro, no entanto, a vespa é sorrateira, essa vespa é satanás, ela é sorrateira, ela conhece a gente, e surpreende a aranha, no momento que você menos cuida, no momento que você se descuida, vem, e ataca, surpreende a aranha, a sua teia, como a ferroada, tudo o que precisa, é uma ferroada, irmãos, por isso nós precisamos nos guardar, uma ferroada, e despeja-se o veneno, que age no sistema nervoso da aranha, causando uma paralisia temporária, ontem à noite, o César falou sobre, apatia, apatia, é essa paralisia, a gente fica apático, como se fosse o walking dead, o André descreveu tão bem, esse veneno é o pecado, esse veneno é o mundo, que satanás injeta em nós, e a gente fica paralisado, apático, é uma paralisia temporária, e quando a aranha está imóvel, porém viva, está viva, por isso que é, walking dead, mortos vivos, a vespa deposita seu ovo, na ponta da barriga da aranha, e então vai deixando a sua vítima recuperar do ataque, daí a vespa vai embora, tudo pareceu só um susto para a aranha, porque depois que a vespa vai embora, a aranha pouco a pouco, readquire a sua capacidade de se movimentar, e acha que está tudo normal, e volta a construir sua teia, como se nada tivesse acontecido, só que depois de um tempo, o ovo da vespa eclode, e a larva faminta, se agarra na barriga da aranha, e começa a se alimentar dos seus sucos, gastrointestinais, entre aspas, a hemolinfa, através de uma série de furos pequenos, a aranha não percebe nada, a aranha está lá tranquila, não percebe nada, até que em um determinado momento do desenvolvimento, a larva libera substâncias químicas, então o André e o Deu, falaram tão bem, o César, que tudo acontece no nosso interior, não estamos falando coisas exteriores, estamos falando de coisas que acontecem no nosso interior, daí essa aranha não percebe nada, acha que está tudo normal, mas está normal no seu dia a dia, na sua casa, na vida da igreja, acha que está normal, mas você já foi envenenado, o ovo já foi posto, o ovo eclodiu, a larva apareceu, a larva está comendo você por dentro, e você está sentindo alguma coisa, parece que não está bem, mas por fora parece que está tudo normal, a larva libera substâncias químicas na aranha, ai, 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 que a induzem, que induzem nela uma mudança de comportamento, parece que está tudo normal, mas o seu comportamento começa a mudar, a aranha passa a tecer, olha só, um tipo de teia diferente, que não é da natureza da aranha, fazendo uma teia menor, e mais resistente, com um desenho que não tem nada a ver com aqueles feitos pela espécie da aranha, uma vez que essa nova teia está pronta, a larva daí mata a aranha, e começa a devorar suas vísceras, e forma um casulo sobre a estrutura da nova teia, que agora, vejam só, essa teia agora é resistente ao vento, resistente à chuva, e resistente às formigas, que habitam no solo da floresta, daí quando passa o tempo, essa larva vira uma nova vespa, isso é o que a gente aprende com a natureza, não é o que acontece com a gente, um jovem está tão normal, tão bem, de repente um dia, se descuida, e do inimigo, e põe o ovo do pecado, o ovo do mundo, como o André descreveu tão bem, começa com uma cervejinha, um cigarrinho, um baseadinho, uma ficadinha, um sexinho, tudo inho, 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 daqui a pouquinho, começa a mudar o comportamento, apatia entra, começa com a apatia, entra, o que aconteceu com esse jovem, estava tão ativo, de repente, a cara mudou, tudo, o rosto muda, o comportamento muda, no final, mata o jovem, mas graças a Deus, existe o poder da libertação, nós vamos matar essa larva, aqui nessa conferência, nós vamos tirar esses ovos, os ovos que ainda não eclodiram, vamos tirar os ovos, o ovo que já eclodiu, virou larva, nós vamos tirar a larva, vai doer um pouco, não estou chamando vocês de aranhas, tá, por favor, apenas um exemplo, então, nós temos hoje, esses cinco elos, dessa corrente, da nossa prisão, o pecado, o mundo, apatia, barra, a insatisfação, a incredulidade, depois a desmotivação, então, vou começar agora, lendo alguns versículos, eu tenho que ser rápido, porque tem muitos versículos, eu quero me fundamentar na palavra, mostrando que isso não é novidade, isso já está na Bíblia, por isso, jovens, leiam a Bíblia, o remédio, o antídoto, a vacina, está na Bíblia, está na palavra de Deus, então, com relação ao pecado, eu só vou ler, as passagens clássicas, inclusive, quando o irmão Dong, estava conosco, ele lia esses versículos, direto para a gente, vamos começar com Romanos, capítulo 1, tomem nota, desses versículos, depois em casa, leiam de novo, Romanos, capítulo 1, versículos 20 a 27, vou ler rápido, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, pendam a reconhecer Deus na criação, não estamos falando de panteísmo, não, não queremos panteísmo, a flor é Deus, a estrela é Deus, a árvore é Deus, não, aquilo não é Deus não, aquilo descreve Deus, mostra os atributos de Deus, quando a gente vê uma árvore, quando a gente vê uma flor na sua beleza, quando a gente vê uma borboleta, multicolor, a gente vê, puxa, como Deus é detalhista, Deus é detalhado, Deus é cheio de amor, quando você vê, uma galinha, com os pintinhos, debaixo das asas, protegendo a galinha, a gente vê, puxa, como Deus é amor, Deus me protege, quando você vê o universo, só que dentro da cidade, não dá para ver o céu, saia da cidade, vai para o campo, acampe, no dia de verão, sem nuvens, durma ao relento, e olha para o céu, você vai ver Deus ali, a criação de Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, jovens, vamos aprender a glorificar a Deus, nem lhe deram graças, vamos aprender a agradecer a Deus, a gratidão, é uma coisa que não existe mais, nesse universo, só tem reclamação, só tem queixas, ninguém mais diz obrigado, o jovem tem que aprender a agradecer ao Senhor, eu falo para os pais, puxa vida, tem jovens que eu ouço, adolescente que eu ouço, mamãe, filé mignon de novo? lá no Haiti, as crianças não tem comida, fazem bolachas de barro, para poder encher o estômago, vamos agradecer a Deus, antes de tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, hoje, as cabeças estão rocas, leiam, jovens, leiam, 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 incentivem, o lóbulo frontal dos seus cérebros, não fiquem só no vídeo, no áudio, isso desenvolve outra parte do cérebro, a parte do raciocínio, a parte do discernimento, da identidade, da decisão, vem pela leitura, aprendam a ler, se você não gosta de ler, adquiram esse gosto de ler, eu dou graças ao Senhor, terça-feira à noite, tivemos uma reunião maravilhosa, com os irmãos que cuidam, que servem os jovens e adolescentes, e nas igrejas, onde os jovens estão se multiplicando, crescendo, ficando fortes, são jovens que aderiram ao programa, livro na minha mão, e estão lendo, nós precisamos de uma classe, de jovens, que tenham identidade, saibam quem são, estão firmes, não são gelatina, não são Maria vai com as outras, se você prestar atenção, até às vezes tem que prestar atenção, para a tendência dos filmes de Hollywood, tem uma linha de filmes, que mostram as sociedades futuristas, é uma sociedade de robôs, de homens, seres humanos, que não conseguem mais pensar, que são dominados por um tirano, que controlam seus pensamentos, são máquinas, homens, que nem robôs, vão todo dia para trabalho e voltam, e os heróis desses filmes, são pessoas que conseguem pensar, que conseguem raciocinar, o inimigo hoje, quer formar uma nova geração, vocês sabem irmãos, o inimigo não está atrás de nós, dos sexagenários, o inimigo está atrás de vocês, e dos adolescentes de hoje, ele quer uma geração de robôs, uma geração manipulada, no seu raciocínio, na sua cabeça, influenciáveis pela mídia, é assim que o anticristo vai dominar, a cabeça das pessoas, uma ordem, uma mídia, vai sair, e todo mundo vai reagir, daquele jeito, nós precisamos de liberdade, isso também, é através da leitura, leiam a Bíblia, leiam os livros da editora, eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos, tem coisas boas aí também, tem hinos bons aí fora, tem mensagens boas, mas vamos divulgar o que é nosso, o que Deus deu para nós na vida da igreja, divulgue os videoclipes do instituto, divulgue as mensagens, das conferências de jovens, de adolescentes, das conferências internacionais, não precisa divulgar tantas mensagens, de tantos pastores, eu respeito vários pastores aí fora, são mensagens boas, mas a palavra profética, que dá uma direção para o povo de Deus, que dá uma direção para vocês como jovens, está na vida da igreja, uma palavra que encaixa vocês, dentro do plano cósmico universal de Deus, uma palavra que dá uma direção para vocês, o nosso destino é o reino, o nosso destino não é nos sentir bem apenas, nós queremos que vocês se sintam bem, nós queremos que você tenha autoestima, nós queremos que você se valorize, nós queremos que você se liberte, mas não para aí, o que nós queremos, o que Deus quer, é que você seja útil, e reine com Ele, por isso que nós cantamos essa última música, antes da mensagem, o Senhor insiste em me fazer reinar, Ele não vai desistir de você, não desistiu de mim, nem vai desistir de você, Ele insiste em te fazer reinar, Ele vai fazer de tudo para você reinar, Ele vai te libertar, com o poder que existe na palavra e no Espírito, leiam, seja um jovem diferente, o que existe hoje, o que existe hoje é a massificação, todo mundo igual, todo mundo usando o mesmo tipo de celular, todo mundo usando o mesmo tipo de roupa, todos na mesma moda, todo o mesmo tipo de cabelo, e hoje existe as tendências, as ideologias, as ideologias, eu não vou esperar sair a notícia, a marca da besta é isso e aquilo, para mim a marca da besta já está sendo colocada, a marca da besta é colocada na testa e na mão, para mim testa significa o que você pensa, satanás quer que você pense igualzinho a todos os outros jovens, isso para mim já é a marca da besta, o que é a marca da besta na mão, é você fazer o que todo mundo faz, todo mundo fica, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, eu quero me sentir dentro, eu quero me sentir incluído, eu quero me enturmar, então eu também faço, todo mundo bebe, todo mundo fuma, eu também quero, eu não quero ser um ET, muito bem irmãos, se quer usar esse termo, eu quero dizer, eu me orgulho de ser um ET, eu sou do terceiro céu, eu vim de outra dimensão, sim, eu não sou desta dimensão, eu sou filho de Deus, eu prefiro ser um ET e reinar, não tem um ditado, o mundo é dos nerds, o mundo é dos netes, não sei o que lá, o mundo é dos ET's, o mundo é dos jovens ET's que tem a vida de Deus, você pode, pode chamar você de ET, mas quando chega o momento da crise, quem que eles procuram? procuram um ET, procuram um ET, para chorar, para contar as mágoas, para obter direção, então vamos para os versículos, pecado, Romanos 1, ah sim, porque eu estava lendo o versículo 21, tornando-se nulos em seus próprios raciocínos, não fiquem com a cabeça oca, leiam, ou descrecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, por isso, Deus entregou tais homens a imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desenharam o seu corpo entre si, é o que existe hoje por aí, pois eles mudaram a verdade de Deus, é mentira, o que existe hoje nas ideologias, é tudo mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural, de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens também deixaram, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro. Aqui eu quero abrir um parênteses, eu falei que é só ir a ler, mas não dá, eu preciso falar um pouco. Hoje essa ideologia do gênero está muito forte, LBGT, e daí, transgênero, mudança de sexo, ideologia do gênero, daí, estão falando que não podemos mais dizer para a criança, você é menino ou menina, você vai definir isso quando você crescer? Não, a Bíblia diz claramente, homem e mulher, Deus os fez. Isso é uma questão de DNA, cromossomos, XY, o homem tem o seu jogo de cromossomos, masculino, está no DNA, e a mulher tem o seu jogo de cromossomos. É genético, é biológico, ah, mas eu me sinto, daí uma mulher fala, eu me sinto um homem, isso é só um sentimento, o homem, eu me sinto uma mulher, Deus dê para você, se entra um homem, no hospital, para o médico, fala assim, médico, doutor, por favor, corta o meu braço direito, eu me sinto um maneta, daí outra, vem uma moça, doutor, corta a minha perna esquerda, eu me sinto uma perneta, daí o médico, o que que é isso? Eu quero, corta! O médico vai chamar lá o psiquiatra, e vão internar esse jovem, ou essa jovem, no hospital psiquiátrico. o doutor, por favor, vai no oftalmologista, arranca meus dois olhos, eu me sinto um cego, algum médico vai fazer isso? Não, mas entra uma moça, lá no médico, fala, doutor, tira meus dois seios, eu me sinto um homem, e me dá uma injeção de testosterona, o médico faz na hora, daí vem um jovem, entra lá, o médico fala, doutor, corta meu pênis fora, faz uma cirurgia em mim, eu me sinto uma mulher, e o médico fala, uh, vamos fazer, ou está vendo como é que é, um engano? É mentira do inimigo, o seu DNA, hoje, você sabia? Quase 50% das pessoas que suicidam, entre os jovens, perdão, entre os jovens LGBT, o índice de suicídio é quase 50%, fizeram cirurgia, os transexuais, transgêneros, fizeram cirurgia, mas não resolveu nada, é, mas eu me sinto, eu vou dizer uma coisa, você não pode mudar o DNA, você não pode mudar a genética, mas você pode sim mudar o seu sentimento, é por isso que existe o evangelho, o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, uma cirurgia não vai mudar o que você sente ali dentro, mas o evangelho vai mudar o seu coração, o que você sente, então não vamos mudar a genética, não vamos mudar a parte biológica, vamos mudar o sentimento, mas hoje não, na tendência atual, na pós-modernidade, se quer mudar a parte externa, mas a parte externa, ninguém consegue cuidar, estou falando isso para vocês, queridos irmãos, para mostrar o perigo, essas coisas não são novas, já existia no tempo de Paulo, só que hoje, não é mais tabu, está no aberto, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, tudo isso é porque as pessoas desprezam o conhecimento de Deus, por favor jovens, nunca desprezem o conhecimento de Deus, reconheçam Deus em todos os passos da sua vida, o próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, aí vem os pecados irmãos, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, o amor ao dinheiro, e maldade, possuído de inveja, inveja, tudo coisa interior, homicídio, matando as pessoas, talvez não mate fisicamente, mas mata por dentro, com ódio, com tendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, quer dizer, odiadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, e aí vem uma coisa que pega muito de nós, desobediente aos pais, desobediente aos irmãos, da liderança da igreja, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, vamos pular para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A palavra profética nos orienta, nos dirige, nos dá direção, para nós entrarmos no reino de Deus, mas os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, que são os fornicários, os envolvidos com fornicação, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, você nota que a Bíblia não discrimina, não é assim, não é assim, a Bíblia não fala assim, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, não, não, a Bíblia não fala assim, é tudo igual, homossexualidade está na mesma categoria aqui de bêbado, no que diz respeito a entrar no reino de Deus, você acha que você pode beber, você enche a cara, você bebe, ah, mas eu sou melhor que um homossexual, não é não, um bêbado também não vai entrar no reino de Deus, esse é o engano do pecado, o catolicismo vem com pecado mortal, pecado venial, não tem não, mesma categoria, nem maldizentes, ai, aí a oróga pegou, maldizente é falar mal dos outros, falar mal dos seus pais, falar mal dos seus irmãos, falar mal dessa irmã, falar mal daquele irmão, espalhar fofocas, infelizmente na vida da igreja ainda existe fofoca, os espalhadores de fofocas não vão entrar no reino de Deus, nem roubadores herdarão o reino de Deus, ah, mas já falou de ladrão, porque tem roubadores, ladrão é aquele que entra, pula no quintal do vizinho e rouba uns abacates, ou entra na casa da pessoa e leva a televisão, roubadores são as aves de rapina, desculpe falar bem baixinho, são os que estão em Brasília hoje, de terno e gravata, esses são os roubadores, o ladrão, aquele de pé descalço, sem roupa, mas graças a Deus pela libertação, versículo 11 fala, tais fostes alguns de vós, já não são mais, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 19 a 21, Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascivia, prostituição é fornicação, idolatria, feitiçarias, inimizades, inimizades, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, inimizade, perdão, idolatria, feitiçarias, são os pecados espirituais, de idolatria, ofendem a Deus, a deidade de Deus, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdia, dissensões, facções, invejas, são os pecados da alma, da mente, e bebedice, e glutonaria, são os pecados da carne, dos prazeres da carne, e coisas semelhantes a estas, respeito das quais eu vos declaro, como já outroro vos previne, e que não entrarão, não herdarão o reino de Deus, os que tai coisas praticam. Mas quem foi liberto, pelo poder da palavra do Espírito Santo, produz o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, eu quero que você diga amém, depois de cada um destes itens, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Efésios capítulo 5, versículo 5, sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, e de Deus. E segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, sabe porém isto, nos últimos dias, são os dias em que vivemos hoje, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-os entretanto o poder, foge também destes, nós precisamos ter poder para fugir, o grande poder é o poder da fuga, é o que José teve, ele fugiu da mulher de Potifar, quando ela o tentou, é fugir, a Bíblia fala, fugir da idolatria, fugir da fornicação, então o jovem tem que ter força para fugir dessas coisas, então isso é o pecado, é o ovo, a larva que o inimigo deposita dentro de nós, e o poder é o poder que me liberta do pecado, o mundo, 1 João, André e o Deus falou sobre o pecado, André falou sobre o mundo, eu estou construindo essa palavra em cima do que eles falaram, 1 João capítulo 2 versículo 15, fala, não ameis o mundo, o cosmos, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o cosmos, o amor do Pai não está nele, não tem como dividir o amor, eu amo o mundo e amo a Deus, não tem, e outro versículo, é o que André também falou, Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, o mundo aqui é Aion, e o poder, onde está o poder? O poder está em Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo, perdão, capítulo 6, versículo 14, fala, mas longe esteja de mim gloriar a missão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, o poder que me liberta do mundo, apatia, insatisfação, Mateus capítulo 24, o César falou bastante sobre isso ontem, Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar em iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, esfriamento desse amor gera apatia, daí é o que aparece em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, ficamos mornos, não somos nem quentes, nem frios, e o Senhor quer nos vomitar da boca dele, o poder, onde está o poder? O poder, em Mateus 24, o poder para Mateus 24, versículo 12, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, nós temos que orar, Senhor, me dá o poder, para aguentar até o fim, isso é resiliência, imagine uma tocha acesa, e uma tocha apagada, queremos suas tochas todos pegando fogo, para você poder incendiar os outros, incendiar as tochas dos outros, o walking dead é aquele que anda por aí com a tocha apagada, nós não queremos formalismo, eu pareço que está tudo bem, estou com uma tocha, eu estou com a tocha, mas está apagada, Deus quer o fogo dentro de você, e por se multiplicar a iniquidade, o fogo da tocha de quase todos se apagará, aquele porém cuja tocha se mantiver acesa até o fim, esse será salvo, e por isso que nós temos serviço de jovens, reunião de jovens, valorizem isso, estejam juntos, para acender a tocha um do outro, é que nem um carvão, na churrasqueira, se tira um pedaço de carvão que está em brasa, põe do lado, vai apagar, mas quando está com os outros, fica aceso. Em Apocalipse, quero ler com vocês, Apocalipse 4, 5, aí está o poder, para a mornidão, para não ser vomitado da boca do Senhor, Apocalipse 4, 5, falando do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que são sete Espíritos de Deus, nesta conferência, imagine neste momento, tem sete tochas enormes de fogo, passando no meio dos corredores aí, levante a sua tocha, deixa Deus acender a sua tocha, abre o seu coração, isso mesmo, levante a sua tocha neste momento, o Espírito está passando agora, acendendo a sua tocha, abre o seu coração, para Deus acender, o fogo está no seu coração. e sobre a insatisfação, e sobre a insatisfação, Hebreus 12, 15, atentando diligentemente, Hebreus 12, 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, insatisfação está ligada com amargura, com mágoas, e quem está insatisfeito, lá na frente, vai participar de rebelião, vai se rebelar contra Deus, e contra a igreja, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando, vos contamine, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados, contaminados, então que o Senhor possa arrancar de nós, qualquer insatisfação, vai diante do Senhor, sabe irmãos, não é você tomar uma decisão, para receber esse poder, nós temos que nos chegar diante do Senhor, e nos abrir para Ele, ser sincero para Ele, falar para Ele o que você sente, falar para o Senhor, estou muito insatisfeito, estou magoado, Senhor, eu estou apático, Senhor, estou cheio de pecado, não consigo me libertar, Senhor, estou envolvido com o mundo, socorro! Deus vai te libertar, e essa sequência, irmãos, depois vem, a incredulidade, que nós estamos falando hoje, essa sequência, é a sequência que, o povo de Israel experimentou, quando saiu do Egito, eles estavam escravizados, eles estavam presos no Egito, 430 anos, primeiros anos não, primeiros anos não, não estava numa boa, mas depois, levantou-se outro faraó, que não conhecia José, e daí, os escravizou, eles estavam debaixo de uma servidão, de uma escravidão, acorrentados, presos, daí eles clamaram a Deus, finalmente, o coração se amoleceu, clamaram a Deus, Deus levantou Moisés, Deus usou 80 anos, para preparar aquele homem, e Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, saíram da terra da escravidão, cruzaram o mar vermelho, foram para o deserto, cujo destino deles, era a boa terra de Canaã, eles se libertaram, eles foram libertos, da escravidão exterior, das correntes físicas, dos grilhões, dos chicotes, do trabalho forçado, quando cruzaram o mar vermelho, estamos livres, estavam verdadeiramente livres, não, dentro deles, continuaram escravos, continuaram presos, em Êxodo 32, vocês leiam depois, Moisés estava no monte, 40 dias de noite, para receber a lei, Deus escreveu com o próprio dedo, nas duas tábuas da lei, e antes mesmo, de as tábuas da lei, serem apresentadas ao povo, o povo já violou, dois ou três, dos primeiros mandamentos, o povo fez, para si um bezerro de ouro, já cometeram o pecado, da idolatria, eles estavam, livres do Egito, da escravidão física, mas continuavam escravos, do pecado, Ah, mas então, Egito, de acordo com o que nós sabemos, o Egito representa o mundo, longe, bem longe, longe, bem longe, ah, o mar vermelho, já cruzei, deixei o mundo longe, é verdade? Eles cruzaram o mar vermelho, o Egito ficou para trás, mas carregaram o mundo, no coração deles, não estavam libertos do mundo, fisicamente estavam longe do mundo, assim como alguns jovens, talvez você esteja aqui, fisicamente não está longe do mundo, mas dentro de você, você está esperando, terminar a conferência, talvez, para voltar para fazer as coisas, e eu espero que não. Então, vamos ler números, 11, para ilustrar isso, eles estavam longe do Egito, longe do mundo, mas olha o que estava no coração deles, e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, estavam longe do Egito, mas tinham saudade, ai, pelo que os filhos de Israel, tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne a comer? Quando pediram carne, e Deus deu para eles os cordonizes, falaram, lá no Egito, tinha panelas e panelas de carne, falaram no versículo 5, lembramos-nos dos peixes, que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, eu vou dizer uma coisa, realmente, a gente gosta de se queixar, lá estavam se queixando, oh, Moisés tira a gente daqui, não aguenta mais trabalho forçado, e agora estavam com saudades, esqueceram que lá eram escravos, trabalhavam forçados, 36 horas por dia, agora estão lembrando, a gente tinha lá, peixe de graça, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos, agora, a nossa alma se seca, a gente está cansado, de se manar, não precisavam nem trabalhar, toda manhã saí, aí da tenda, já tinham lá o pão que Deus fez para eles, estavam cansados, o mundo, insatisfação, números 11, versículo 1, queixou-se o povo, capítulo 12, o César já contou essa história, eu só vou mencionar, Miriam e Arão, não é só o povo, até a liderança estava insatisfeita, só Moisés que pode falar, a gente não pode falar, nós somos seus irmãos, nós também podemos falar, insatisfação, e no final, o que que isso gerou, o pecado, o mundo, e a insatisfação, geram o que, geram o tema de hoje, a incredulidade, capítulo 13, de números, Deus enviou 12 espias, aqui no começo do capítulo, mostra o nome das pessoas, eles entraram na terra de Canaã, espiaram a terra por quarenta dias, quando voltaram, olha só, versículo 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos, para trazer o cacho de uva, tinha sido uma vara, eu acho que o cacho de uva tinha, mais ou menos, um metro e meio de comprimento, de altura, daí 25, ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam, vieram a Moisés, e Arão, e a toda a congregação, versículo 27, relataram a Moisés, e disseram, fomos a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, maná, mana, mana leite e mel, esse é o fruto dela, daí, falaram, o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali, os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negébio, todos gigantes, aqueles gigantes, os eteus, os jebuzeus, os amorreus, também habitam na montanha, os cananeus, habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão, e o discurso foi seguindo, daí, Caleb, falou para os dez, calem a boca, para de falar, eia, subamos, e possuamos a terra, porque certamente, prevaleceremos contra ela, porém, os homens que com ele, tinham subido, falaram, não, não podemos subir, contra aquele povo, porque é mais forte, do que nós, daí, diante do filho de Israel, inflamaram, a terra, infamaram a terra, falaram mal da terra, que tinham espiado, dizendo, a terra é pelo meio do qual, passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, e assim também éramos aos seus olhos, qual é o título, desse pequeno parágrafo, na sua Bíblia, o relatório dos espias, recebido com incredulidade, eles não creram, talvez hoje, até este momento, alguns de vocês falam, o pecado, o mundo, a apatia, a insatisfação, são gigantes que estão me devorando, não consigo, não consigo, essa palavra de hoje, é para fazer de você, um verdadeiro crente, o que nós queremos, é que você, creia sim, que você pode se libertar, mas não é através da sua força, ela pelo poder, que está na palavra do Senhor, e pelo Espírito do Senhor, daí deu um castigo para eles, falaram que, vocês foram 40 dias, então, agora serão 40 anos, ninguém dessa geração, vai entrar na terra de Canaã, vou deixar você no deserto, por 40 anos, para que toda essa geração morra, exceto, Josué, e Caleb, eles vão entrar, porque vocês, não, crerão, essa é, e daí no capítulo 14, o povo se rebelou, daí veio o castigo de Deus, eles foram derrotados, o povo de Israel, a história do povo de Israel, é a nossa história, então agora, vamos fazer a aplicação, em Hebreus, o irmão Pedro, tem falado bastante, desse versículo, nas conferências, que ele tem dado, inclusive, eu quero encorajar você, já foi falado, pelo André, pelo Ildeu, quero encorajar vocês, a ouvir, com frequência, também na sessão da tarde, os irmãos, jovens, cooperadores, tem falado a vocês, tem encorajado, ouçam as mensagens, assistam as mensagens, tomem nota, essas mensagens, vão ajudar vocês, a poder usar esse poder, vamos ler Hebreus, Hebreus capítulo 3, aqui fala, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, que dia é hoje? 21 de julho de 2018, que horas? As 11 e 18, 11 e 19 da manhã, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras, por quarenta anos, por isso, me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram, os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, traduzido para hoje, é, não vou entrar no reino, o reino não é para incrédulos, o reino é para os crentes, para os que creem na palavra do Senhor, tem de cuidado irmãos, tem de cuidado jovens, jamais aconteça haver em qualquer um de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, e uma pessoa incrédula, qual é a frase que ela fala, eu não consigo, eu não consigo, isso é não crer, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo, que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vos coração, como foi na provocação, ora, os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato, todos que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou, por quarenta anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou, que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, agora vem o 19, vemos, pois, que não puderam entrar, por causa da incredulidade, Senhor, eu oro nesta manhã, liberta, os nossos jovens, da incredulidade, eu não condeno vocês, a sua experiência, de uma maneira lógica, nos leva a não crer mais, eu tentei, 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 e fracassei, eu acho que não vai funcionar, e é isso que o inimigo quer, mais um passo, da larva, você não tem mais motivação para nada, e o passo seguinte, você morre, vamos quebrar esse ciclo, já foram arrebentados, três elos da corrente, do pecado, na primeira reunião, na segunda, do mundo, e ontem à noite, com César, hoje vão arrebentar mais um elo, e hoje à noite, o Pedro vai completar, os cinco elos vão sair arrebentados, vamos ler o capítulo 4, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa, Deus deixou uma promessa para você, querido jovem, de entrar no descanso de Deus, Deus deixou uma promessa para você, que você vai entrar no reino, você crê nisso? então diga para o irmão que está do seu lado, eu vou entrar no reino, eu acho que isso aqui, você tem que proclamar todas as manhãs, não importa o que você sente, eu vou entrar no reino, eles pois o venceram, a Bíblia fala em Apocalipse 12, pela palavra do seu testemunho, eu vou entrar no reino, o Senhor insiste em me fazer reinar, o Senhor insiste, e eu vou entrar no reino, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa, de entrar no reino de Deus, suceda parecer, que algum de vós tenha falhado, porque também a nós, foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, olha só irmãos, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada, pela fé, naqueles que a ouviram, ouviram, mas não creram, daí a palavra é anulada, oh querido jovem, que não aconteça isso com você, que a palavra que você está ouvindo, nessa conferência, não seja anulada, que você possa crer, no que Deus está falando, se Deus está falando isso para você, é porque Deus vai fazer, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo, Deus já fez tudo, para você entrar no reino, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que fizeram, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, da incredulidade, não entraram aqueles, aos quais anteriormente, foram anunciadas as boas novas, de novo, determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora declarado, hoje, está vendo, já é a terceira vez, que essa frase é mencionada, e isso mostra a importância, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, hoje, nesta reunião, querido jovem, você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente, a respeito de outro dia, porque aquele descanso, na terra de Canaã, não era o verdadeiro descanso, o verdadeiro descanso, é o descanso do reino, portanto, resta um repouso, para o povo de Deus, resta um repouso, para os jovens, que estão na igreja, porque aquele que entrou, no descanso de Deus, também ele mesmo, descansou de suas obras, como Deus das suas, esforcemo-nos, portanto, esforcemo-nos, pois, vamos nos esforçar, jovens, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo, exemplo, da desobediência, aí vem o poder, que capacita você, por quê? Porque a palavra de Deus, é viva e eficaz, é o que César falou ontem à noite, a palavra, não tem atalho, sem a palavra, não vai haver a vitória, então se apeguem à palavra do Senhor, e Judas 1,5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes, de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, libertado um povo, povo do Egito, povo de Israel, tirou do Egito, libertou o povo fisicamente, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois, os que não creram, porque o povo foi liberto fisicamente, mas nunca foi libertado interiormente, nós estamos falando de coisa superficial irmãos, ou a palavra que está sendo falada nessa conferência, dói, é uma cirurgia, é um tumor, tem que ser estirpado do seu íntimo, e a cirurgia é profunda, tem que ser arrancada, vamos falar um pouquinho sobre o poder, no primeiro dia, na abertura, Pedro e eu estivemos aqui, nós falamos, o sol tem um tremendo poder, o sol é uma contínua explosão, de milhões e milhões de bombas de hidrogênio, por isso, numa distância tão grande, o calor do sol, a luz do sol, chega até a terra, para manter a vida aqui na terra, o poder que estamos falando, é o poder que está dentro de você, é que queremos que você, querido jovem, esteja ciente, você já está com esse poder, está dentro de você, é o espírito, e a palavra, numa bomba de hidrogênio, ocorre a fusão nuclear, dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, o prótio, é o hidrogênio comum, um elétron, um próton, e o deutério é um elétron, um próton e um nêutron, e o trítio é um elétron, um próton e dois nêutrons, quando o deutério e o trítio se unem, existe a fusão nuclear, que libera um átomo de hélio, e mais um nêutron, e esses átomos vão lá e se chocam contra os outros átomos que tem de urânio 235 ou plutônio 239, e ocorre uma reação em cadeia, o que Deus quer fazer dentro de você é uma reação em cadeia. O que existe na natureza, mais do que 99% do urânio que tem na natureza, é o urânio 238, é o urânio que não serve, para um reator nuclear, não serve para fabricar bomba atômica, porque ele não é fixível, você pode bombardear, ele não sai. É o urânio 235, que tem nêutrons a menos, esse urânio é instável, por isso que é chamado radioativo, é esse urânio que é fixível, e que causa a reação em cadeia, de uma bomba atômica. Bomba de hidrogênio é fusão de dois isótopos de hidrogênio, é diferente. Então existe hoje, nas usinas nucleares, um enriquecimento do urânio. Então, quando fala, a Coreia do Norte está enriquecendo o urânio, é fazer o quê? É pegar o urânio 238, e acrescentar, enriquecer, com esse isótopo, urânio 235, para tornar aquela massa de urânio 238, útil, para a fissão nuclear, para a energia nuclear. Pois bem, meus queridos irmãos, nós precisamos de jovens enriquecidos, com o urânio 235, e a Bíblia fala, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Esse período da vida de vocês, é para o seu enriquecimento, para que agora mesmo, ou mais para frente, você seja uma bomba atômica ambulante. e toda vez você aponta aquele canhão de urânio, e pum, dispara, uma reação nuclear em cadeia, ocorre dentro de você, e você destrói, todo o ambiente maligno tem a sua volta. Esse poder está dentro de você. Esse poder, agora, vamos falando da bomba de hidrogênio, a fusão do deutério e do trítio, para nós é o quê? Primeiro tem que ter o detonador, para uma bomba atômica, o detonador é uma carga de dinamite, mas para a bomba de hidrogênio, o detonador é uma bomba atômica. Então você tem que estar enriquecido, e você tem que explodir, quando você explode, essa bomba atômica dentro de você, você causa uma reação em cadeia, e gera milhões e milhões de graus, e você detona a bomba de hidrogênio que está dentro de você. E eu vou dizer para você hoje, o que é o deutério e o trítio dentro de você? É o espírito e a palavra. Daí o espírito está aqui, a palavra está aqui, você detona, e há uma fusão do espírito e da palavra. E quando o espírito e da palavra se fundem, explode a bomba de hidrogênio. Jesus falou, o espírito é o que dá vida, carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Então, você tem que estar enriquecido, é isso que Romanos 1,16 fala, o poder do Evangelho é a salvação, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação, de todo o Evangelho é o poder do Evangelho é o poder do Evangelho. Crer aqui é a chave, tirar a incredulidade, a vacina hoje de manhã é crer, a fé é o detonador, sem a fé, essa bomba está inerte, não vai explodir. Então, vamos falar um pouquinho rapidinho, estamos chegando na parte final, mas vamos ler vários versículos. Então, primeiro, quero descrever um pouco esse poder, para você entenderem, que poder é esse que tem dentro de você? Vamos ler Marcos 11, Marcos 11, versículos 20 a 24, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, no dia anterior, Jesus tinha saído de Betânia, estava indo para Jerusalém, e estava com fome, acho que Marta naquela manhã, perdeu a hora, e não fez café da manhã para o Senhor, daí Jesus estava com fome, e daí falou, Pedro, uma figueira, uma vez tem figo lá, chegou lá, não tinha figo nenhum, também não podia, não era tempo de figos, daí Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira secou, por isso que a Bíblia fala, pregar é a palavra, insta, seja oportuno, seja não, o evangelho não tem hora não, toda hora temos que pregar o evangelho, então a figueira secou no dia seguinte, Pedro falou, olha o meu mestre, a figueira que é uma dissoaste, secou, daí Jesus falou para eles, Jesus está falando para você hoje de manhã, tende fé em Deus, porque em verdade, em verdade, eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, o monte do pecado, o monte do mundo, o monte da apatia e insatisfação, o monte da incredulidade, o monte da desmotivação, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, ah, isso não é tão fácil, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco, 1 Coríntios 4,20, então nós temos que crer, daí o poder, esse poder é o poder que transporta montes, você crê nisso? Você olha para aquela montanha, ah, o que é isso? Não tem esperando, tem jeito, se você crer, o monte vai se arrancar do chão, e vai jogar-se no mar, 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus, consiste não em palavra, mas em poder, o que Deus quer, não é só te dar a palavra, Deus quer fazer na sua vida, você tem que crer, a palavra você está recebendo já, muitos de vocês já receberam muita palavra, por que não teve efeito? Porque você não disparou o detonador, quando você crer, as coisas vão começar, a acontecer em cadeia, que nem um dominó, toda reação em cadeia, 2 Coríntios 4,7, temos porém este tesouro, em vaso de barro, isso é para nos lembrar, que nós somos apenas um vaso de barro, você jovem, é um vaso de barro, eu, Esdras, sou um vaso de barro apenas, somos frágeis, mortais, mas graças a Deus, nós somos vaso de barro para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós, Deus quer manifestar o poder dele em você, que é um vaso de barro, você pode dizer ao Senhor, Senhor, só sou um vaso de barro, mas manifesta o teu poder em mim, capítulo 12, capítulo 12, versículo 7 a 9, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9, aqui fala, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, sou-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Talvez haja alguma pessoa, haja alguma coisa na sua vida, alguma coisa no mundo, seja um pecado, seja um mundo, seja um sentimento, ou apatia, ou insatisfação, incredulidade, principalmente as duas primeiras categorias, o pecado e o mundo, você fala, Senhor, isso está sendo um espinho na minha carne, tira! Se tirar é muito fácil, mas talvez o Senhor quer que você, talvez para outros tirem, para você Deus vai dizer, a minha graça te basta, Deus quer você, levar você a outro nível, quer fazer de você um jovem especial, que consegue vencer, é que nem um exemplo, da experiência do Watchman Lee, daquela pedra que teve no meio do rio, ele teve um sonho, no momento que ele estava passando por uma grande tribulação, pediu para Deus tirar aquela tribulação da vida dele, daí ele sonhou, que estava naquele rio, descendo as corredeiras, lá na montanha, na China, numa balsa, e no meio do rio levantou uma pedra enorme, e ele orou, Deus, tira essa pedra, era o sonho, o inconsciente dele mostrando que aquela pedra, era o problema que ele tinha, daí no meio do sonho, Deus falou, eu posso tirar a pedra, ou se você quiser, eu posso fazer subir o nível do rio, daí ele entendeu, daí ele pediu para Deus subir o nível do rio, imediatamente o nível da água do rio subiu, subiu e ele passou por cima da pedra, para alguns jovens, Deus quer que você tenha a experiência especial da graça dele, isso é vencer, se Deus tirar, nós não vencemos nada, Deus hoje está chamando vencedores, ao vencedor, dá-lhe-ei, ao vencedor, vencedor é que o problema continua lá, mas você consegue vencer, porque você tem muita graça do Senhor, é ser liberto pela graça do Senhor, Efésios 1, Efésios capítulo 1, versículo 19, o André se empolgou quando falou sobre esse versículo, e qual a suprema, Paulo esgotou o vocabulário dele, qual a suprema grandeza do seu poder, só isso, para com quem? Para com quem? Com os que cremos, crer, a fé é o ativador, o detonador, desse grande poder, da suprema grandeza do seu poder, com os que cremos, daí tem eficácia, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais, uau! Entenderam, irmãos? Estava lá no Hades, apareceu na boca do túmulo, a pedra rolou, e sai Jesus andando, passou 40 dias com os discípulos, ensinando-os, daqui a pouquinho, e os discípulos, e Jesus foi até o terceiro céu, esse poder, como André falou, concordo, é muito mais forte, do que qualquer bomba de hidrogênio, esse poder, vamos fazer uma viagem agora, irmãos? Talvez eu sinta que está no Hades agora, estou preso aqui no Hades, pelo pecado, pelo mundo, pela apatia, pela insatisfação, pela incredulidade, vamos lá, está falhando, onde que você está agora? Lá no terceiro céu. Mas é para os que creem, que não seja que Pedro, Pedro também teve uma experiência semelhante, Jesus estava andando sobre o mar, e os discípulos, ah, fantasma, daí Jesus falou, calma gente, sou eu, o que é isso? Toda hora gritando, Pedro falou, se é você senhor, também me faz andar sobre as águas, me faz andar, e até você, Jesus falou, então vem, e Pedro, estou andando, estou andando, olha a onda, olha o vento, afundou, subiu até a metade, caiu, porque não creu, Pedro não creu, daí Jesus puxou ele da água, falou, por que que você duvidou? não pode duvidar, capítulo 3, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, eu oro ao Senhor hoje, essa é a minha oração, oração de todos os cooperadores, oração dos que servem a vocês, para que segundo a riqueza da sua glória, conceda aos jovens, que sejam fortalecidos, com poder, mediante o seu espírito, no homem interior, esse poder vem lá de dentro de vocês, e versículo 20, ora aquele que é poderoso, sim, ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, Deus quer fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós, querido irmão, jovem, querida irmã jovem, peça, 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 ore, ore, peça, 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 mas também pense, 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 pensar, 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 é crer, 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 e quando você se imagina, você se imagina, liberto do mundo, liberto do pecado, liberto da apatia, da insatisfação, da incredulidade, da desmotivação, você pensa, você se imagina, nós servindo o Senhor, pregando o Evangelho, causando o maior estrago, no acampamento do inimigo, você tem que pensar nisso, você ora, Senhor, me dá poder, me liberta, daí quando você pensa em você, você pensa, estou debaixo do pecado, estou desagindo do mundo, não, pensa você vitorioso, e Deus vai fazer infinitamente, o detonador, tem que estar no alvo certo, não adianta disparar, esse canhão de urânio, num lugar onde não está aquela massa de urânio, enriquecido, dispara lá o urânio, o átomo de urânio, vai embora, se perde, tem que estar na mira, o que a gente pensa, e o que a gente pede, tem que estar alinhado, e o poder de Deus vai aparecer na sua vida, o grande milagre vai aparecer, Hebreus 1,3, Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, esse é o Senhor, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, hoje fala muito, de energia sustentável, de um crescimento sustentável, tudo sustentável, nós também queremos hoje, uma vida de jovem sustentável, só que aqui, é ser sustentado, todas as coisas, da sua vida de jovem, os seus estudos, sua vida acadêmica, sua vida sentimental, está namorando, ou está noivo, ou está casado, sua vida profissional, sua vida na igreja, de servir o Senhor, de se capacitar, seja no SEAP, ou na igreja, ou o Senhor enviando você, para fazer a obra dele, em algum lugar, todas as coisas, são sustentadas, pela palavra do seu poder, é a palavra do poder do Senhor, que sustenta, as órbitas, dos planetas, o curso, das galáxias, a inclinação da terra, aqui está o sol, aqui está a terra, no dia 21 de junho, nós tivemos o solcício de inverno, aqui no hemisfério sul, foi o dia mais curto do ano, aqui nós estamos no hemisfério sul, a terra tem um movimento de rotação, em torno de si, cada 24 horas, mas a cada 365 dias, e um quarto, ela faz o movimento de translação, daqui a seis meses, a terra vai estar aqui, e nós, no hemisfério sul, aqui embaixo, nós vamos estar mais perto do sol, então vai ser o solcício do verão, e no hemisfério norte, Estados Unidos, vai estar mais longe do sol, será o solcício de inverno, por isso que é inverno lá, e verão aqui, hoje nós estamos aqui, nós estamos mais longe do sol, essa inclinação, se desvia meio grau, é o fim do mundo, vai derreter todas as geleiras, e podemos já, dizer tchau para a vida nessa terra, quem que mantém a inclinação da terra, é a palavra do seu poder, e ele, é que vai sustentar, cada detalhe da sua vida, se você entregar a sua vida para ele, Deus é um cavalheiro, você fala, eu te entrego isso, isso e isso na minha mão, então Deus só cuida daquilo, se você se entregar totalmente para ele, ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida, isso é o poder, vamos concluir agora, com a parte da fé, crer, nós já vimos o perigo da incredulidade, a incredulidade é que vai nos impedir, de entrar no reino, mas Deus também sabe, da nossa falta da fé, fé por um lado, é o que Deus fala, a palavra dele, a palavra escrita, e também a palavra, que ele fala para você, baseada na sua palavra escrita, eu vou dizer uma coisa para você, por isso que o Ildeu, no primeiro dia, falou que nós precisamos ler a palavra, falou da caixa d'água, você precisa todo dia, encher a sua caixa d'água, porque você não sabe, quando vai faltar água, e quando vai precisar de água, e você abre a torneira, e a água sai, se você não tiver água, na caixa d'água, está seca, quando você precisa de água, você abre a torneira, o que que faz? Não sai nada, só sai ar, então o nosso reservatório, tem que estar cheio, e Deus vai falar para você, baseado na palavra dele, hoje não vai ter mais isso não, de Deus falar lá do céu, Paulo, aqui é o Senhor, o Maria, não vai ter essa palavra do céu, que nem o Senhor falou lá para Paulo, naquele tempo não tinha a palavra escrita, Deus precisava falar, hoje Deus fala através, da palavra que está dentro de você, então jovem, eu lanço um desafio, trate de se encher da palavra, menos, não estou dizendo para jogar fora o seu celular, não, a gente precisa, menos WhatsApp, menos Facebook, menos Instagram, mais palavra, eu acho que tinha que ter incluído uma sexta mensagem, sétima mensagem, o poder que me liberta do celular, isso aí é difícil, isso aí tem que impor as mãos, Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24, olha o que lhe respondeu Jesus, o 22 fala assim, e muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, está duvidando? Tudo é possível ao que crer, que tal repetir essa frase, tudo é possível ao que crer? Mas este homem foi sincero, seja sincero para o Senhor, o que ele falou? Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, chorando, eu creio, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ore assim para o Senhor, eu creio Senhor, eu quero crer, mas me ajuda na minha falta de fé, o capítulo 11, versículos 20 a 24, nós já lemos, Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, o segredo é não duvidar, duvidou, afundou, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e assim será convosco, capítulo 1, versículo 15, o Miguel na conferência internacional, falou desse versículo, e esse versículo me impactou tremendamente, e hoje é um dos meus lemas, Jesus, versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no evangelho, então vou repetir o que o Miguel falou na conferência de setembro, querido jovem, querida jovem, não creia na sua situação, creia no evangelho, não creia nos seus fracassos, creia no evangelho, não creia nas suas derrotas, creia no evangelho, não creia na aparência dos montes, dos gigantes, creia no evangelho, creia no evangelho, arrependam-se, arrepender-se é a mudança de mente, mudança da maneira de pensar, mudar a cabeça, mude a sua cabeça, e creia no evangelho, um milagre tremendo vai acontecer na sua vida, capítulo 5, versículos 35 a 36, Marcos 5, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ele tinha pedido para Jesus ir até a casa dele, porque a filha dele estava muito doente, daí falaram para ele, quando Jesus estava perto, Jesus estava indo, mas no meio do caminho, houve algumas circunstâncias, que atrasaram a ida de Jesus, quando chegaram lá, falaram, a tua filha já morreu, por que ainda incomoda-se o mestre? Hoje Satanás está dizendo para você, oh jovem, desista, você já morreu, para que fica incomodando o Senhor, desista de vez, você vai dar ouvidos? Mas Jesus não deu bola a essas palavras, Jesus não acudiu a essas palavras, e falou para o chefe da sinagoga, não temas, crê somente, Jesus está dizendo para você, não tenha medo, crê somente, não deixe o inimigo dizer para você, para que incomodar os irmãos, para que vir para as conferências, você já tentou no passado, já morreu, está fedendo já, Jesus está dizendo para você, não temas, não tema, não tenha medo, creia! 2 Coríntios 5,7, esse é um dos meus reciclos favoritos, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Hoje nós vivemos neste mundo, eu vou usar o termo que o Pedro lançou, várias conferências atrás, no mundo cartesiano, no mundo tridimensional, comprimento, largura, altura, comprimento, largura, profundidade, nós vivemos em três dimensões, e tem uma quarta dimensão, sobre a qual nós não temos controle, domínio, que é o tempo, mas na cosmologia, na astrofísica, já descobriram, confirmaram a existência dos buracos negros, e também se sabe que perto dos buracos negros, existem os buracos de minhoca, que em inglês é wormhole, se você entrar pelo buraco de minhoca, se viaja no tempo, se acessa a dobra do universo, se viaja no tempo, se eu pudesse viajar no tempo, você não gostaria de viajar no tempo? Eu voltaria no passado, e corrigiria muitos erros que eu fiz, você não gostaria não? Parece que você não gostaria não, ou vocês estão chocados? Mas isso não é possível, mas eu vou dizer, não é possível, mas é possível, Deus não mora nesse universo cartesiano nosso, o Gagarin, os russos, quando foram para o espaço, ele falou, não estou vendo Deus aqui, está procurando o universo errado, Deus mora no universo paralelo, tem aquele hino que fala sobre a vida da igreja, fala assim, quero viver na outra dimensão, Deus vive em outra dimensão, Deus não vive nessa dimensão lógica, e eu quero dizer uma coisa para você, querido jovem, esse é a grande arapuca, a grande armadilha que o inimigo está colocando diante de você, no século XXI, no mundo pós-moderno, o jovem de hoje, é um jovem, e eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, com preocupação, mas com amor, vocês que estão aqui, são jovens extremamente lógicos, eu tenho temor disso, me preocupo com vocês, o elemento da fé é quase inexistente, na grande maioria de vocês, vocês só creem no que veem, no que ouvem, no que acessam, nos números que você vêem, na sua conta bancária, eu estou sem dinheiro, não posso ofertar, eu só tenho 200 reais, 100 reais, vivem influenciados pelo mundo físico, a reação de vocês é totalmente física, baseado no que vocês veem, mas a Bíblia fala, nós andamos por fé, e não pelo que vemos, eu vou dizer uma coisa, você espera milagre, mas o milagre nunca vai acontecer na sua vida, porque o milagre não acontece nessa esfera física, cartesiana nossa, esfera lógica, o milagre acontece na outra dimensão, você precisa entrar pelo portal da fé, entrar pelo buraco de minhoca, esse buraco de minhoca está dentro de você, está no seu espírito, Moisés no Antigo Testamento, ele entrava pelo buraco de minhoca toda hora, quando ele entrava naquele, passava pelo véu do santo dos santos, ele entrava na outra dimensão, ele estava na presença de Deus, e hoje, a entrada aos santos dos santos, está no seu espírito, e dentro dos santos dos santos, existe o que? Existe a palavra, representada pelas duas tábuas da lei, essa combinação irmãos, espírito e palavra, é mortal para o inimigo, e é vital para nós, entra pelo portal da fé, e você vai passar para outra dimensão, e os milagres, vão acontecer na sua vida, uma atrás da outra, quem quer um milagre na sua vida? A libertação, é um milagre, você que está lutando há anos, tentando se libertar, hoje você vai se libertar, Romanos 10, já estou terminando, Romanos 10, é sobre invocar o nome do Senhor, mas mesmo aqui, quero apresentar o invocar o nome do Senhor, de uma maneira, um ângulo um pouco diferente, versículo 10, versículo 10 fala, porque, primeiro 9, se com a boca confessares Jesus como o Senhor, só isso não é suficiente, e em teu coração creres, eu falei uma vez na reunião, e alguns irmãos, entenderam mal, ficaram ofendidos, e me escreveram, daí eu tive que explicar, eu expliquei que, só o invocar, da boca para fora, não salva ninguém, você vai no bar, daí encontra o bêbado lá, daí você, na sua, seu zelo, você leva o bêbado, a invocar o nome do Senhor, ó, invoca o nome do Senhor aí, você que está bebendo, ele, ó Senhor Jesus, ele foi salvo, ele nem sabe o que está fazendo, então aqui, essa combinação, fala aqui, com a tua boca, confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração, creres, que Deus restou dentre os mortos, tem que estar casado, o invocar com o crer, será salvo, porque com o coração, se crê, para a justiça, e com a boca, se confessa, a respeito da salvação, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, isso aqui é tudo para preparar o caminho, todo aquele que nele crê, para o invocar, ter efeito, você precisa crer, pois não há distinção entre o judaio e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será liberto, será liberto do pecado, será liberto do mundo, será liberto da apatia e indiferença, será liberto da incredulidade, será liberto da desmotivação, então nós temos que invocar crendo, olha o exemplo de uma criança, invocar é chamar em voz alta, uma criancinha quando está em perigo, o que ela grita? Mãe é, o pai é, papai, mamãe, por que ela invoca, porque ela crê no papai, crê na mamãe, nós temos de crer no Senhor Jesus, não é superstição, existem lá nas religiões orientais do budismo, os mantras, qualquer coisinha, já fala aquelas mantras, como se fossem ditos mágicos, que fazem você entrar em uma outra esfera mental, e assim por diante, entre os católicos, existe também qualquer coisa, vixe Maria, já faz sinal da cruz, parece que aquilo é um amuleto, uma coisa assim, um dizer, um encantamento, que fala e espanta todos os males, e entre nós na igreja, às vezes, sem querer irmãos, a gente toma o nome do Senhor em vão, qualquer coisa, olha o Senhor Jesus, olha o Senhor Jesus, como se aquilo espantasse todos os males, mas você não invocou sinceramente do coração, nós temos que invocar sinceramente do coração, Oh, Senhor Jesus, para ser liberto, não é um mantra, é invocar mesmo, chamando uma pessoa viva, para nos socorrer neste momento, louvado seja o Senhor, e finalizando, vou ler mais uma vez, Efésios 1,19, falamos sobre o poder, e aqui, e qual a suprema grandeza do seu poder, eu quero enfatizar aqui, para com os que cremos, crer, hoje, queridos irmãos, o Senhor quer libertar você, quer libertar você, o Senhor já falou sobre ser libertado, o poder que me liberta do pecado, o poder que me liberta do mundo, o poder que me liberta da apatia e insatisfação, estamos subindo em nível de dificuldade, e incredulidade é uma coisa muito difícil, eu sei que muitos de vocês, eu já recebo mensagens, vários de vocês, pelo Facebook, irmãos, eu não creio mais, eu já tentei, não creio mais, Deus sabe da sua situação, Deus já foi um homem, mas Ele venceu todas as tentações, hoje Ele é o sumo sacerdote, que se compadece de você e de mim, e está orando neste momento, por você, Ele está diante do Pai, neste momento, Ele é o sumo sacerdote, que está no meio dos canelabros de ouro, Ele está andando no meio dos corredores, e está orando por você, Ele está dizendo para você, filho, tudo bem, o que você sente, eu entendo, só me dá uma chance, não tenha medo, somente creia em mim, creia no Senhor, creia que Ele pode te libertar, te libertar do pecado, te libertar do mundo, o poder está dentro de você, o seu crer, pode ser o tamanho de um grão de mostarda, tão pequeno, pode ser o tamanho de um átomo, que é invisível, mas se estiver direcionado, na direção certa, vai causar uma reação nuclear, e vai te libertar, para finalizar, eu quero orar, com vocês e por vocês, se você sente, vou pedir para todos se levantarem, mas se você sente, que você precisa de uma, oração especial, você pode vir para frente, se quiser pode ficar no seu lugar, mas se você sente, que precisa de uma oração especial, venha para frente, nós vamos orar, para o Senhor, libertar você, se encher muito, venha bem para frente, para poder dar lugar, se não puder, pode ficar nos corredores, e quem quiser pode ficar no seu lugar, mas se você sente uma necessidade especial, venha à frente, vamos nos humilhar, diante do Senhor, o Senhor, o Senhor está olhando para você, neste momento, ele é o sumo sacerdote, que entende a sua situação, e ele, sente empatia por você, e ele sabe exatamente, o que você está sentindo, neste momento, ele vai te dar forças, creia nele, creia nele, que ele pode te libertar, e tudo que já foi falado, até agora, estamos disparando, esse detonador, estamos ativando, apertando o botão, desse detonador, para que, haja uma explosão, dentro de você, Senhor eu oro, para esses jovens, que aqui estão, eles estão clamando a ti, eu oro que tu, ouças o seu clamo, clamor que vem lá, do íntimo deles, um clamor, de desespero, de pedido de socorro, tu sabes, que todos esses jovens, te amam, amam a igreja, amam o teu propósito, amam a reina, e querem, cruzar a linha de chegada, mas o inimigo, colocou tantos obstáculos, o inimigo, enganou alguns deles, e os levou, a tropeçarem, no pecado, no mundo, apatia, insatisfação, etc, olha para esse jovem, olha para essa jovem, que está clamando, neste momento, socorre-nos, tu não socorrestes, a anjos, tu vieste aqui, para socorrer a nós, socorre esse jovem, Senhor, ouça o seu clamor, ajuda-os, ajuda-os a detonar, essa bomba de hidrogênio, que está no seu espírito, a detonar, e a expulsar, e a eliminar, todas essas coisas negativas, a tirar todos esses montes, que estão no meio deles, para que eles possam, verdadeiramente, estar libertos, e te servir com alegria, com liberdade, livra o Senhor, das prisões interiores, dos conflitos, da insegurança, das trevas interiores, ajuda o nosso jovem, que estão aqui, humildes, diante de ti, nós cremos, no teu poder, nós queremos ser jovens, que não, andam pelo que vemos, mas que andam pela fé, obrigado Senhor, Senhor Jesus, em teu nome, eu oro, liberta, esses jovens, liberta, esses jovens, nós oramos, no nome poderoso, do Senhor Jesus, amém, amém. Senhor Jesus, puseram aí, a corrente no telão, vamos juntos, arrebentar, esse elo, da incredulidade, ah, antes de arrebentar, vamos projetar, a imagem, já que chegamos ao final, desta reunião, vamos projetar, uma imagem, que ilustre, o que aconteceu hoje, oh, Senhor Jesus, aí irmãos, oh, o elo do pecado, foi arrebentado, o elo do mundo, foi arrebentado, o elo da patia, e o elo da incredulidade, foi arrebentado, de hoje à noite, vamos arrebentar mais um elo, vamos lá então, oh, Senhor Jesus, o poder que me liberta, da incredulidade, a gente, 지�房s, o menor, o jogo é o jovem do zuá, e, maldito, e, o dia a Deus, o amo, o jovem, o elo que eu nem seizures, o jovem do jovem do jovem! O que é isso?